O título é O Paradoxo de Bergson, Diferença e Rolismo na Antropologia do Ocidente. Em uma passagem do totemismo hoje, como parte de sua revisão das teorias anteriores relativas da categoria de seu título, Levistoso abordou a paradoxal vanidade da leitura feita pelo filósofo Alain Bergson, ao mesmo tempo distante da ortodoxia sociológica ocidental e próximo de uma compreensão mais aguda do caráter estrutural da correlação entre grupos sociais e seres naturais emblemáticos. Nos seus termos, o filósofo, notoriamente atento à afetividade e à experiência de vida, teria tido melhor sucesso naquela percepção do que seu contemporâneo de Caim, dada a excessiva racionalização sociologizante que envolvera este último em direção aos fenômenos totemicos. Chega-se, Levistoso, a propor que o pensamento de Bergson apresentaria uma analogia com os povos ditos primitivos em simpatia com o das populações totemicos. A expressão paradoxo de Bergson está presente também no glossário da filosofia contemporânea para expressar a dificuldade, na linguagem mesma desse filósofo, de apresentar a lógica da duração do fluxo temporal numa linguagem, esta nossa, oficial e hegemônica, de cunho espacializante, e, portanto, violadora do sentido da fluida experiência vital. Bergson insiste notoriamente em sua obra na oposição fundamental entre duração e tempo. A primeira categoria referindo-se à percepção do fluxo vital experimentado e, a segunda, às demarcações racionalizadas compartimentadas ao modo da apreensão de espaço. Há uma dinâmica entre esses povos em que a cultura dominante do Ocidente se inclinaria constantemente para o privilégio do modo mecânico, desvitalizado, em detrimento da força experiencial do modo fluido. Ambos os paradoxos se armam sobre o reconhecimento de uma dicotomia estruturante. Há um lado comprometido com o estilo de racionalização predominante no Ocidente, que de o Caio aparece como emblema, e há um outro lado que faz a diferença em relação ao primeiro e que elege justamente essa diferença como apanagem. A dicotomia reverbera em muitas outras, essenciais para a constituição do pensamento ocidental e da experiência antropológica, e uma revisão de seu íntimo parentesco visa ressaltar como se entretecem as relações entre aquele pensamento e essa experiência, maiormente a propósito da possível rentabilidade heurística, de uma oposição estrutural e hierárquica entre iluminismo e romantismo. Há em meu título uma ambiguidade intencional. A locução Antropologia do Ocidente tanto pode significar a antropologia que se constitui nessa nossa cultura, como uma antropologia que se ocupe do Ocidente como foco de análise e objeto de conhecimento. Inúmeras locuções e esquemas analíticos já organizaram a oposição entre o Ocidente e as mais culturas humanas, essa que já se expôs com tantas fórmulas etnocêntricas e evolucionistas, castigadas pelas ambições de superação dos grandes divisores, e que, no entanto, continua a assombrar essa consciência antropológica, mesmo quando sob formas derrisórias como The West and the Rest. Seja ela ou não fundada em bons motivos, sirva ou não ao útil desenvolvimento de algum argumento, reponta em insistentes, mesmo ali onde mais radicalmente se denuncia a violência histórica e simbólica de seu império. E carrega consigo a questão na definição dessa antropologia, de seus foros de autonomia ou de extraterritorialidade, de sua autorização para o trato com a diferença, com a autoridade, e esse resto essencial. Como já propus em outros textos, considero como fundamental para a antropologia contemporânea reconhecer uma verdadeira e profunda complexidade na cultura de onde emergiu e assumir sua relação privilegiada com uma das facetas cosmológicas que a compõem. Também não é nenhuma novidade a demarcação de divisores analíticos para dentro dos muros e do ocidente, e mesmo para dentro de sua versão moderna. Sua multiplicidade repete frequentemente as oposições elaboradas no confronto com o além-fronteiras, mas se colore de outros tons, desbatidos frequentemente sobre o eixo imaginado como diacrônico, tradicional versus moderno, anacrônico ou atrasado, versos de ponta, contemporâneo, paradista, etc. No entanto, a etnologia e muitos dos saberes como dialogam insistem em se referir à cultura ocidental moderna, ou algum seu equivalente como o mundo euro-americano, Darren Chattern, ou o ocidente norte-americano, Joy Wagner, de modo nívoco e monolítico, nas fímias da caricatura. Seguindo indicações preciosas de alguma literatura, venho insistindo sobre a precedência, pertinência e abrangência de um par de oposições específicas na modernização da complexidade da cosmologia ocidental. Chamarmos de iluminismo e romantismo é uma solução terminológica tentativa, que não recusa, por um lado, as fórmulas convencionais da tradição classificatória da história ocidental, mas as mantém um suspenso, consciente dos embaraços que uma pesada pátina reflexiva lhes impõe, por um lado, e da profusão de desvios e desvãos, combinações e distinções, perivas e filões, em que, por outro lado, a experiência histórica as compõe. Procedo, assim, ao exercício de interpretação de um conjunto de possibilidades analíticas hoje correntes e fortemente expansivas, críticas das hipóteses anteriores, relegadas a estas últimas frequentemente a mais frio condição pelas circunstâncias de um acervo demais. Refiro-me ao que se poderia chamar de um horizonte pós, em que uma pletora de categorias nem sempre concordas, pós-moderna, pós-structuralista, pós-social, etc., proclama a derrocada de uma configuração moderna dos saberes sociais e anuncia o advento de uma alternativa mais sensível, dúctil e complexa. Este exercício opera como quadro para dois objetivos heurísticos específicos. O de argumentar pela necessidade de uma séria consideração da complexidade cosmológica do Ocidente, para além de referências avulsas de denegações reativas apressadas, assim como de explorar o enigma subjacente ao paradoxo diverso, qual seja o da afinidade ou analogia entre o pensamento selvagem e aquelas modalidades consideradas não hegemônicas do próprio pensamento cultivado ocidental. A hipótese de uma grande oposição e tensão entre duas correntes ou configurações cosmológicas na história do pensamento ocidental, concentra-se aqui estrategicamente no par do feminismo romantismo, considerado como suficientemente elástico para abrigar uma infinidade de variações históricas e de nuances ideológicas no período dito moderno da cultura ocidental. Essa hipótese bastante corrente em análise sobre nossa cultura desde o século XIX, quando o emprego do termo romantismo se generalizou, pretende abarcar uma ampla gama de fenômenos nem sempre considerados como homólogos ou partícipes de uma mesma condição histórica ou sociológica. Basta aqui referir a possibilidade de associar à configuração romântica o idealismo, o historicismo, o vitalismo, a herpedêutica e a fenomenologia para nos darmos conta da enormidade do desafio. Como já desbastei o tema a Louris, esquivo-me de retomá-lo aqui com todas as suas coisas. Basta me evocar a filiação mais imediata de minha atenção ao tema. origina-se nas propostas de Louis Dumont e seus esboços de matropologia do Ocidente como meio de estorrecimento da emergência e hegemonia da ideologia do individualismo, enquanto fonte dos impedimentos por ele descritos à compreensão da configuração cosmológica indiana e do fenômeno da hierarquia. Paralelamente, valeram-me as exhaustivas revisões históricas de Josh Wisdorf sobre a configuração romântica e indicações iluminadoras em autores tão vísperos quanto Arthur Lovejoy, George Stock Jr., Adam Cooper, Judith Langea, Joe Kahn, Richard Schweder e Marisa Miran. Já em Dumont, se configura de modo intrigante a associação entre o fenômeno tão tipicamente ocidental do romantismo e o princípio da hierarquia, por ele descrito e localizado justamente como uma propriedade universal da condição ou do pensamento humano. O que os aproxima é a comum oposição ao individualismo, com seus corolários de igualitarismo, racionalismo, universalismo, achatamento dos níveis e afastamento do sensível. A demonstração da estrutura da oposição hierárquica enfatiza a diferença a implicada, diferença de valor entre os termos que implica o englobamento de um pelo outro com a consequente possibilidade de tópicas inversões hierárquicas, a totalização relacional assim constituída atribui a qualidades de um holismo, uma implicação comum e diferenciada dos termos, oposta assim à representação do mundo intrínseca à ideologia individualista, partes ontologicamente iguais, reciprocidade linear e totalizações decorrentes da mera justaposição contingente de alemão. A posição hierárquica holista sendo universal, a posição individualista não poderia deixar de ser apenas uma de suas manifestações, paradoxal e desafiadora, mas ainda assim elemento de uma dinâmica abrangente em que busca conter ou ser contida pelo seu pago oponente. A oposição externa de alteridade representada paradigmaticamente pela Índia corresponderia, agrega-se assim a interna de um anti-individualismo, a que Timon associa o romantismo. Agrega-se assim a interpretação de Monsiana a um conjunto de análises concordes em descrever uma oposição ao conjunto de traços ou princípios característicos da modernidade ocidental. Seja como um antiprogressivismo, um anticapitalismo, um contra-iluminismo, um antimaterialismo, um antiracionalismo, um antinaturalismo, um antimodernismo, um anti-universalismo, um antipositivismo, acumulam-se as descrições negativas que já resumi na imagem de um reparo ou reação romântica aos ideais hegemônicos do Ocidente ilustrado moderno. Mas a oposição não é apenas negativa. Pelo contrário, desde meados do século XVIII, passam a se acumular os fios de contraposição à oposição racionalizante. Sensibilidade, subjetividade, criatividade, espontaneidade, espírito, fluxo, experiência, pulsão, totalidade, singularidade, vida. Com complexas articulações internas e ênfases conjunturais variáveis. A difusão desse sentimento de reação promove paulatinamente uma verdadeira didática da consciência da diferença, da ironia, do estranhamento, da relativização, por um lado, e da relacionalidade, da solidariedade cósmica, de homonismo, enfim, por outro. Particularmente nos domínios da arte, mas também no pensamento político e filosófico. Aponta-se para a reforma protestante e seus continuados efeitos giloseológicos como um dos grandes focos de oposição cosmológica na cultura e na história ocidental. Evoca-se aí a substituição do entranhamento sacramental tradicional, encarnado na posição católica, pela racionalização da metáfora, distanciada, moderna e protestante, num resumo do longo processo de racionalização da cultura ocidental. Com efeito, são intensos os fios que conectam minha posição estratégica com os que se processam no campo religioso a partir da reforma. Como também se tem ressaltado, porém, a equação é muito mais complexa, do que a oposição entre um catolicismo tradicional e um protestantismo moderno. Sublinha-se a complexidade das variantes deste último, assim como a disposição da própria Igreja Católica em aceitar a nova disposição cosmológica em sua contra-reforma. Também se ressalta a articulação entre a configuração romântica e o misticismo pré-moderno europeu ou algumas correntes minoritárias do protestantismo, como o pietnismo. A representação de uma experiência totalizante e valiosa, expressiva da intensidade subjetiva e do fluxo vital, não se expressou apenas pela via religiosa. A arte ocidental moderna é toda ela dedicada a esse estado alternativo, criativo e sensível, mas também o interesse na diferença cultural, no rastro da história de régua. Encontram-se aí tanto o antiquariado quanto o orientalismo ou oitocentista, em mãos tão influentes quanto as de Schopenhauer e Nietzsche. Toda uma outra Europa é construída à luz das inspirações românticas, tal como propôs tão sensivelmente o herói a propósito de Goethe. A Bíblia, o motivo de si considerado característico da configuração romântica, é uma invenção de potência, que deve operar por uma inversão, reversão propiciada pelas forças antiracionais, da arte, da religião e da sensorialidade. O ponto essencial é da ansiada combinação de experiência e estranhamento, capaz de produzir um sentimento de diferença e uma disposição em servir à diferença. A consciência da mudança e da transformação, já intrínseca ao projeto melhorista do iluminismo, adquire novos tons de valorização do passado, em detrimento da obsessão com o futuro. Antepondo a tradição à revolução. Ao ímpeto anti-hierárquico da grande transformação modernizante, se contrapõe então à tempestade, ao ímpeto Sturm und Drann, antiracionalista da reação romântica. A dialética hegeliana é um modelo forte e precoce dessa nova temporalidade, espessa, dinâmica e diferencial, em tudo diversa da linear acumulativa de corte newtoniano. Seu dinamismo e relacionalidade forneceram o áudio a muitas das elaborações críticas da racionalização moderna. Quando Bateson propôs o modelo das duas cismogêneses, de um homo da oposição hierárquica, levi-strôsso dos dois pensamentos, o de Vale e Selvagem, ou o égrano da oposição entre invenção e convenção, o recurso comparado com a dialética sempre se impôs, ainda que para superá-lo ou englobá-lo. Em todos esses casos, voltou-se a afirmar uma relação não-linear entre os termos de dualismos instauradores, estruturantes, em que a modernidade aparece como um dos polos ou dimensões do enigma. Seja sobre a forma da cismogênesis complementar ou do dualismo, seja sobre o pensamento selvagem ou da dinâmica diferenciante, afirma-se uma oposição à racionalização, maximamente implicada pela modernidade ocidental. É dessa oposição, ancorada numa profunda insatisfação com os rumos centrais de nossa cultura, que tratam a seguir e seus meandros antropológicos contemporâneos. A empreitada é de fôlego e apresentada aqui mais como um programa de trabalho do que como uma análise fechada, já que levar a sério o horizonte pós exige vasta dedicação antinocântica. Parte importante de sua auto-justificação é a recusa dos sistemas. E o que faço aqui é procurar exatamente demonstrar a sistematicidade de sua vinculação ao romantismo. Garanto com isso uma rejeição principial aos meus argumentos, a que não posso senão antepor o testemunho evidente da consideração que este trabalho atesta para um horizonte de fascinante vitalidade e eixo de nossa melhor tradição. Não se trata certamente aqui de reificar a categoria romantiga. É uma etiqueta útil apenas para designar como BMI os movimentos de oposição sistemática à racionalização ocidental moderna. E é essa sistematicidade que me interessa demonstrar para além de uma vastamente complexa história. Não posso senão fazê-lo muito brevemente, remetendo à literatura competente e à versão escrita desta falta, à justificação mais sólida de meio esquema interpretativo. Uma breve revisão dos fios ou traços epistêmicos da pulsão romântica não pode prescindir de uma localização genética, frequentemente remetida à oposição emergente contra o modelo cartesiano ao longo do século XVIII. Vico e Herberg são eminentes nessa posição, evocados com recorrência na afirmação do primado da experiência vital e da mediação subjetiva, contra o empobrecimento cognitivo do empreendimento materialista. Vico rejeitava explicitamente a aplicação do método geométrico ao conhecimento do mundo, particularmente dos fenômenos humanos. Insurgia-se contra o primado da razão, enfatizando a força da invenção humana contra a ideia de descoberta. O privilégio concedido à sensação e à imaginação levou-o a uma valorização da mitologia e da fabulação absolutamente precoce e inédita na modernidade. Já Herberg, que só leu Vico com aprovação tardiamente, construiu uma noção de história, não linear, composta pela evolução orgânica de configurações culturais singularizadas, dependentes do espírito, do povo portador. Para designar a atitude necessária para a colhida da diferença intrínseca a esse quadro, formulou pela primeira vez o conceito de Einfühlen, empatia, de longa insistência nas contracorrentes do pensamento ocidental. Em ambos, um pano de fundo nominalista e empirista reponta nitidamente, em oposição ao aristotelismo e ao cartesianismo. E esta é uma dimensão importante da questão, que reaparecerá mais adiante, ainda que não possa merecer mais do que comedido trago, as relações entre o comandismo e a tradição nominalista e empirista, tradicionalmente oposta ao realismo, de cujas bases já se pode dizer que tenha emergido o naturalismo moderno. Um fio bem nítido de influências porta tais tradições e tais disposições originais até a constituição das ciências humanas institucionalizadas no início do século XX. Seja pela via da linguística, a partir da interpretação herderiana da linguagem insetada por Guilherme de Humboldt, seja pela via da antropologia que se esboça em Pundit, em Tyler, e logo se afirma com Boas e Marinovski, seja pela da história de Hamke, da geografia de Ratzel, fazendo a ligação entre a cosmografia de Alexander von Humboldt e de Boas, ou paradigmaticamente pela sociologia fan-de-siecle, de Dielsen, Tönnies, Zimmel e Max Weber. Impõe-se um projeto aí de desconstrução do naturalismo desvitalizado, da temporalidade linear e da fragmentação dos elementos, a que Goethe dera pleno impulso com a crítica ao pensamento de Newton em sua doutrina das cores. Embora Durkheim tenha vindo a encarnar o essencial do espírito moderno na tradição das ciências sociais, ou positivista, responsável pela reificação da noção de sociedade, não se pode deixar de reconhecer nele a presença da pulsão romântica, aurida indiretamente do organicismo biológico e apreendida diretamente com Wundt em Leipzig a propósito da cultura germânica. A demonstração do caráter sui generis da vida social foi um empreendimento ímpar, paralelo à demonstração homóloga feita por Freud em relação à vida psíquica. A mesma preeminência da totalidade sustentou o rumo de Boas e de Weber, sobre a espécie de configurações, assim como a preeminência da sensibilidade, do espírito e da experiência, animou, além daqueles dois, a obra de Moos, de Zimmel e de Balinovski, desencadeando-se então por diversos meandros até nossos dias. A via reja de uma compreensão totalizante, integrada, por oposição à explicação, herdada das fórmulas de Dielsen para as Geistes e Senschappen, de Ciências do Espírito, paira desde então sobre nós, sobre tantos avatares. Uma compreensão, ou hermenêutica, que se obtém pela mediação da experiência subjetiva do pesquisador, entranhada na sensibilidade concreta e celebrada na teoria do trabalho de campo. Como já mencionei, é essencial agregar o dualismo, que me encontro perseguindo, um terceiro elemento. Trata-se do nominalismo, regular par de oposição ao realismo, e sua refração moderna, o empirismo. Como é notório, o empirismo, o dito clássico, foi um elemento fundamental da consolidação da cosmologia moderna, e continuou pulsante em formas práticas no empreendimento da ciência naturalista. No entanto, sua dimensão nominalista obrigou a uma tensão permanente com o racionalismo e seus fundamentos realistas. Essa desconfiança em relação às entidades abstratas ou de segundo nível esteve na raiz das formulações românticas, de Herder a Nietzsche, com sua ênfase na experiência direta e na preeminência da sensibilidade sobre a intelecção. Esse fundo nominalista reaparece, como proporei, de maneira ainda mais vívida na configuração pós, entremeado num neoromantismo ou constitutivo de um empirismo romântico. Não por acaso, veio Dumont a se debruçar sobre o romantismo após o grande panorama da ideologia economicista esboçado no primeiro Homo Equalius. No Homo Equalius II apareciam os sinais nítimos da contraposição romântica ao horizonte do individualismo chamado por Zíbelo de quantitativo. Com efeito, o mapeamento da configuração cultural ocidental empreendido por Dumont exigia um primeiro enfoque do ponto central, dominante, hegemônico, pelo qual se habilitava a oposição indiana. Mas resvalava necessariamente para o reconhecimento de uma contraforça, aparentável em certas circunstâncias, à hierarquia e ao holismo exóticos, nos casos históricos extremos de Herder e Fisch, por um lado, e de Hitler, por outro. A elaboração da diferença intra-ocidental foi trabalhada a propósito da Bíblia e da obra de arte, construção paralela e solidária da totalidade de criadores e de criaturas, a singularidade das carreiras morais e a singularidade das construções estéticas a cientes justificarem. A referência às questões que levaram Dumont ao seu conceito de holismo reaparece em todos os historiadores diretamente envolvidos com o romantismo ou com as ideologias alternativas que lhe podem ser associadas. Ênfase na totalidade em que se entranham as relações, desprezo à separação entre sujeito e objeto, entre razão e sentimento, e entre natureza e humanidade, denúncia da linearidade do tempo e do pensamento. Em tal disposição, assumiu o discurso romântico a afinidade com a alteridade histórica de suas próprias raízes e com a alteridade cultural, exógena. Devem ser assim entendidas suas relações ativas com o misticismo ocidental pré-moderno e com o orientalismo. No primeiro caso, são unânimes referências como as da influência de Raman sobre Herder ou de Plotino, Giordano Bruno e Jacob Böhme sobre Coleridge, quando não se trata diretamente da assunção de uma atitude francamente inspirada, como a de tantos artistas, de que as obras ardentes de Novaes ou de William Blake revelam o título. O encontro com as recentes informações sobre as culturas orientais suscitou ainda no século XVIII um alto interesse que se reforçou por estudos cada vez mais formais. Friedrich Mayer, discípulo de Herder, foi quem iniciou Schopenhauer no conhecimento do hinduísmo e do budismo de tão alta importância em seu pensamento pela ênfase em modalidades alternativas da vontade e da relação com o cosmos. O dionisismo, carolite, carolite de O Nascimento da Tragédia, é inseparável dessa busca sistemática pela diferença e pela integração não-racional, encontráveis nas tradições orientais, nos desvãos populares e entusiásticos do Ocidente. A categoria rolismo e as noções de todo e totalidade que lhe subjazem prestam-se a algum equívoco amplamente mobilizado nas discussões contemporâneas. Em função, sobretudo, do peso que a ideia de organismo é essa chave da reação, mecanicismo, veio a ter na sociologia francesa, considera-se frequentemente que ela impõe uma representação fechada da totalidade, estática, unívoca e uniforme. Entre os autores contemporâneos altamente críticos da reificação da noção de sociedade, Tim Ingold é o único que parece perceber a complexidade da noção de todo que lhe é subjacente, ao propor a existência de dois tipos de rolismo, o da totalidade de forma e o da totalidade de processo. Efetivamente, aponta-se assim para uma fundamental distinção entre a objetivação abusiva de unidades de relações sociais, sociedades, ou de compartilhamento simbólico, culturas, estabilizadas e a pressuposição de que os entes mantenham entre si relações significativas que se distendem até determinados níveis discretos da experiência, cedendo lugar à determinação de alguma exterioridade. Pode-se enfatizar o caráter processual, dinâmico, complexo, projetivo, relativo, situacional, transformacional, paradoxal até mesmo de tais identificações, quem sempre desapareça a inevitabilidade de focos discretos de sentido. O movimento romântico com a latitude que aquele empresto encarniçou-se na demonstração do entranhamento dos elementos nas totalidades, por oposição à ênfase particularista e individualista da cosmologia iluminista. Esteve, por outro lado, sempre muito devotado às propriedades móveis, cambiantes, paradoxais de tais totalidades, do cultivo do fluxo, do princípio do fluxo, do devir, que lhe foi e é tão estruturante. Gilmonde teve-se atentamente sobre a monodologia de Leibniz, que considerava a mais precoce e engenhosa das tentativas de articulação entre o holismo e o individualismo. Sua exegese buscava associar esse fascinante conceito à ideia de singularidade, absolutamente central para a compreensão da noção romântica de todos. Zimmel tinha em mente na definição dos individualismos quantitativo e qualitativo. O primeiro repousava sobre uma conjunção de individualidades, quer fossem os cidadãos da ordem liberal ou os corpos e corpúsculos da física monotoniana ou as ideias da psicologia associacionista de Locke. O segundo, sobre uma implicação englobante entre singularidades, ou seja, totalidades únicas em seus respectivos níveis, quer fossem as pessoas, as nações, as culturas, as línguas, as comunidades, as obras de águas. A totalidade é certamente um problema empírico, mas é sobretudo um problema epistemológico, como sublinha o essencial da crítica romântica à sistematização do conhecimento afastado do sensível, do dinâmico, eventualmente do inefável. É um tema fundamental da configuração pós. Pode-se, porém, desde já sublinhar que um rolismo metodológico, tal como tradicionalmente oposto ao individualismo metodológico, não atende aos reclamos neorromânticos, empenhados em desconstruir todo o mecanismo de totalização, da busca por um novo monismo e por um pleno devir. Pode haver também algum equívoco entre o sentido mais comum de totalidade como clausura do ser e esse outro enfaticamente caro ao monotismo e ao holismo metodológico, da harmonia ou solidariedade entre os diferentes níveis de alguma forma social. A fórmula Livestrossiana do pensamento selvagem foi uma das que buscava erigir um legítimo anteparo cognitivo à fragmentação da lógica do abstrato, aquela em que as propriedades sensíveis são alienadas do processo de conhecimento humano. Carlos Severi expôs com propriedade alguns fios de homologia entre o pensamento de Livestross e o de uma complexa linhagem romântica que remonta a Goethe e suas investigações sobre a morfogênese como totalidade em fluxo, em que a investigação sobre uma estrutura dos fenógenos sensíveis não se opõe ao prazer estético. Seja sob a forma ainda intelectualista do modelo Livestrossiano do pensamento selvagem, seja sobre as espécies mais radicalmente românticas, insinua-se em todas essas formulações sobre a totalidade a inquietação com a vida, pedra de toque fundamental da oposição ao mecanicismo e ao materialismo. O organismo serviu inicialmente como veículo dessa totalização vital, por oposição ao mecanismo, assim como a cultura da oposição à civilização, mas tornaram-se as duas próprias categorias excessivamente objetivadas para o gosto do organismo. Novas fórmulas digitais são buscadas, ainda mais sensíveis e ainda mais fluidas, cada vez mais associadas ao fremente domínio da arte. Uma via régua para a relativização do organismo é a da demonstração da abertura dos sistemas em que se materializam, seja para o interior sob a forma de dinâmicas transformacionais, seja para o exterior com a complexificação da própria noção de fronteira, identidade e alteridade, ou seja, para o desafio da consistência mesma de alguma película orgânica envolvente. Volto a evocar a sequência dos modelos dialéticos de Bateson, de Moller, Strauss e Wagner com um complexo dinamismo que acaba reintroduzindo a concepção de um todo sistemático, pelo menos como figura retórica, se não como reenquímica. Essa dinâmica foi intensamente cultivada no romantismo original, à luz do conceito hegeliano de Alfrego, como mecanismo intrínseco à dialética. A passagem para um nível superior englobante da dinâmica histórica conceitual demarcaria mesmo que chameia a lúdia de revolucionismo romântico, de que a mais cabal versão se encontra na noção moderna de vanguarda artística. É, na verdade, em sua trilha que propõe que a capacidade de acesso à alteridade disponível para a antropologia do Ocidente não é senão a que já neste pulsa internamente, dialeticamente, hierarquicamente, hora englobada, hora englobante, em relação ao iluminismo central de sua configuração. Um texto que costumo usar em meus cursos sobre a história da teoria antropológica é o de Christopher Lawrence sobre a leitura que os iluministas escoceses do século XVIII se faziam de seus conterrâneos habitantes das Highlands, agrários, católicos, jacobitas, a perfeita imagem da barbárie, a antítese da civilização. Mais ou menos à mesma época, no entanto, a cérebro falsificação por James McPherson de poemas galéricos escoceses tradicionais conhecidas sob o nome mitológico de Oceano começavam a inflamar as mentes românticas de Herr de Goethe a Walter Scott e Franz Schubert. Celebravam-se as qualidades do bom selvagem Highlander. Essas imagens antitéticas continuam a nos assombrar em constante dinâmica dialética, ambas fundamentais e ambas completamente exógenas nas altas terras da Escoça. A correlação entre a capacidade antropológica de lidar com a diferença entranhada na autoridade cultural e as raízes de autoridade ativas no seio mesmo de nossa configuração cultural pode ser explorada nas mais importantes formulações da versão pós dos saberes sociais modernos. Roy Wagner produziu em seu A Invenção da Cultura uma preciosa uma preciosa súmula e guia dessas considerações. Uma exploração das relações de seu pensamento com a configuração romântica pode ressaltar notáveis homologias entre algumas de suas propostas e as autores cruciais como Vico, Herder, Schopenhauer de Nietzsche, nessa epistemologia do ambíguo com que o Heger caracteriza tão a propósito seu empreendimento. A ênfase antimodernista envolve o constante manuseio de categorias tais como espírito, ação, vontade, experiência, vida, subjetividade, criatividade, integração e singularidade, numa verdadeira reinvenção criativa do romantismo original. reaparece plenamente a oposição herderiana entre as engrenagens inanimadas da ideologia racionalista e as energias dinâmicas da vida social e intelectual. Incensa-se a realização espontânea e criativa da cultura humana, reavivando a imaginação deconstrutiva proposta por Vico. A invenção de Wagner, eventualmente chamada por ele de dialético, é consubstancial para a noção de vida, impulsionada pela motivação e conduzida pelos recursos da improvisação, da inovação e da criação. Sublinha-se nele a espontaneidade subjacente a uma disposição inconsciente não relativizada, a lack of awareness, decantada, pelo menos, desde o movimento do estômago do Mundo Mundo. As passagens sobre a vida como sequência inventiva e uma certa qualidade de fulgor brilham-se são justamente renomadas por resumir em cointensidade esse senso da vida que enfeixa do jargão romântico o melhor da oposição, a abstração, a racionalização, a sistematização do mundo. Wagner é notavelmente explícito sobre o traço da totalidade, ao tratar de uma individuação que afirma justamente a singularidade nos termos em que acabo de discutir. A criatividade é a chave dessa totalidade singular, desse todo dialético e autocriativo. a tendência da cultura é a de se autossustentar, de se inventar a si próprio, é dizer, o que retoma no nível da cultura o essencial da proposta sedicentista de Carlos Filipe Moritz para o artista e a obra de arte tal como analisada por de um mundo. No extremo oposto encontram-se as forças negativas da convenção, da coletivização, do mascaramento, da objetivação, da relativização, o reino do artificial e imposto, característico da ideologia central do Ocidente, da sua cultura oficial e do dia a dia, da nossa cultura racionalista em seu sentido estreito. A autoridade é concebida por Wegnas de modo ângulo como residindo no mundo tribal, camponês, e no das classes inferiores, expressão dele, mas também por um critério mais ideológico em contextos tribais e religiosos, não urbanos, ou onde prevaleça outras tradições não racionalistas. Suas propostas contêm, nesse sentido, notáveis homologias com Tönes e Zimmer, particularmente em relação às culturas objetiva e subjetiva, embora esses autores não apareçam em sua bibliografia, contrariamente a de um monque merece seguir as considerações comparadas. Wegnas retorna constantemente ao tema da autoconsciência da antropologia como autoconsciência do Ocidente, embora a marca dinâmica interna que enfatizo acabe por não encontrar guarida. Sua disposição analítica é, assim, certamente um estímulo à obviação dessa máscara fundamental. Em Deleuze, o diálogo com a tradição filosófica de clube romântico é imediatamente explícito, assim como em Wegener prevalecia o da arte e o recurso a alguns autores bem característicos daquela tradição tomou Oswald Stengler. Uma revisão sintomática superficial pode, assim, imediatamente retraçar inúmeros dos fios que comunicam sua obra de Deleuze, tanto com a tradição romântica pregressa quanto com as apropriações contemporâneas. A associação com o pensamento de Nietzsche, Tardo e D'Axon é certamente uma via régua, dando conta da importância de suas formulações analíticas, só ou com Félix Quacarri, de categorias tais como devir, duração, elan vital, intuição, virtualidade e intensidade ou transformação, vontade e vida. Sellers desenvolve, aliás, explicitamente o tema do romantismo de Deleuze sublinhando a importância de escritores como Hölder, Brinkley, Stibichner ou de filósofos como Friedrich Schlegel, uma comum conexão de Deleuze e Schlegel ao estoicismo. Encontra-se significativamente em Adobra referências a dois personagens críticos das conexões entre romantismo e ciência, dois legítimos ainda que epigonais na tua filosofia, Gustav Fechner e Jakob von Wexkuhl. Muitos desses traços epistêmicos reencontram-se de Ingle, com referência também explicit aberto e fortemente centrados na ideia de vida, são muito significativas suas discussões sobre a diferença entre representação e presença ou entre informação e transmissão. Em ambos os casos, desenvolvidos nessa obra fascinante que é o Linus, Ingle trabalha a oposição entre um mundo de vida, onde as linhas são traços experienciais, presenciais, transmissionais, e o mundo moderno, desvitalizado, onde as linhas se empobrecem em séries de pontos informacionais e representacionais. Esse tema em golgiano já foi desenvolvido por Guilherme Latour, normalmente em seus textos sobre o fenômeno religioso. Surgia aí também a fórmula do apego, o pertencimento tradicional e do desapego moderno. O dualismo entre vida e não-vida já estava expristo em seu texto de 1990 na forma de composição entre a presença entranhada de vida imediata e a representação distanciada, pensada, imediata. Em outro texto de 2004, em que revisitou o religioso a mesma oposição emerge de transformação, presença, experiência, vida e informação. Latour trabalha essas oposições em relação ao catolicismo e ao protestantismo, no sentido em que já evocaram os anos. A evocação de Deleuze e Latour enseja um recuo a Gabriel Tardas, uma influência comum e permite também retomar o tema do nominalismo, associado, como estou sugerindo, ao romantismo em dosagens e ligas muito diversas. tarda, nesse sentido, a manifestação de um máximo nominalismo, o que é certamente associável a sua entusiástica retomada da monodologia de Leibniz. A profunda ligação com Bergson não nos permite esquecer, porém, de sua dimensão romântica, entre outros motivos. Um tema como o panvitalismo ou o panpsiquismo contém diretamente o traço da vida, mas em outros conexos são de identica importância como da pulsão, esse apetite de infinito, o da singularidade ou do fluxo, esse rio de variedades da vida microscópica. As presenças de Herman Lodza ou de Schopenhauer a propósito da vontade dentro da obra de Tarpa só são menos constantes do que a de Fechner, também ele, fascinante panpsiquista, não fosse a comum inspiração nas mônadas de Leibniz. Marilyn Chattern, etnóloga e mais radicalmente hervirista, apresenta os traços românticos de maneira menos explícita, encastelados no nominalismo fundamental. Em muitos casos, os traços surgem em referência ao ego, cuja ênfase na criatividade ela endossa, como recurso de oposição aos modelos positivistas objetivados da sociedade e do indivíduo e do seu aspecto no ar. Aqui e ali emerge a ênfase na ação e na agência dos sujeitos, no elogio da tádiva contraposta da economia mercantil, na denúncia da artificialidade oposta à experiência e à sensibilidade, ou na oposição entre texto e vida. Chattern expressa mais frequentemente sobre seus companheiros de viagem a relatividade do grande divisor e a preocupação com uma caricatura monolítica do Ocidente ou do mundo euro-americano, mas o faz apenas por alusões, nunca sistematicamente, que é uma pena. Em sua fase de produção mais recente, nosso colega Eduardo Vieiros de Castro, aqui presente, tem-se aproximado da configuração que vem descrevendo, opondo, por exemplo, à teoria do antropólogo, à vida do nativo, de maneira bem característica. Em certa elogio, à vida e à autenticidade é aí coerente com a filiação explícita à tradição de Leibniz, Nietzsche, Bergson, Antávio, Reuze, esse outro lado do nosso pensamento, essa outra metafísica, essas contracorrentes dominantes do pensamento social contemporâneo. Sua construção de uma nova leitura das cosmologias ameríntias amazônicas é certamente um lugar por excelência da ativação dessa inspiração outra, em que a ideia de uma epistemologia xamânica enfeixa a ambição explícita de associação entre a alteridade etnológica e a alteridade filosófica ocidental. atribui-lhe um ideal de subjetividade oposto à desanimização, à reificação, implicada pela objetividade dominante e supõe que esteja restrita em nossa cultura a esse parque natural da arte a que se refere o listoso e o pensamento selvagem. É, aliás, exatamente a propósito do xamanismo e da arte, claro, que ele manifesta uma de suas referências diretas, negativas e apotropaicas à tradição romântica, descartando sua proximidade do modelo perspectivista. A densa defesa filosófica de suas propostas etnográficas acaba, no entanto, confirmando essa possível aproximação, já que a poderosa inspiração romântica, percolando por capilares implícitas e densas derivações, não é outra senão a que invoca explicitamente em seu reavivamento. Já acrescentei ao dualismo tentativo original o termo terceiro do nominalismo e empirismo, que permite descrever melhor a complexidade do campo filosófico e antropológico ocidental. Assim como evoquei superficialmente, o considerável enraençamento dessa tripartição no horizonte da teologia cristã poderia tê-lo feito em relação à filosofia clássica, particularmente a propósito do estoicismo. Mas ainda são necessárias outras pequenas precisões no registro da história das ideias, necessárias ao esclarecimento de minha proposta, particularmente no tocante a horismo e diferença. No bojo da prestigiosa utilização poderoso, da caracterização de uma tradição barroca do pensamento, centrada em Leibniz, Xunglin Qua formulou uma crítica ao que chama de rolismo do pensamento científico moderno, considerando o herdeiro do romantismo. Seu quadro não inclui o luminismo, ele permite atribuir a seu oponente todas as múltiplas formas totalizantes emergentes desde o século XIX nas teorias científicas. Só o pôde fazer por atribuir ao marroco as dimensões fluídas e processuais intrínsecas ao que chama aqui de romantismo. Seu esquema turva a compreensão das relações entre o romantismo e o iluminismo, sobretudo a propósito da complexa noção de organismo, assim como empana a profunda dívida do romantismo para com a filosofia de Leibniz. É revelador que Qua atribua ao romantismo um gosto pela natura naturata, em contradição direta com a exaustiva demonstração por Grisdorff de seu efetivo culto à natura natura ao fluxo vital. Com a exceção de Bergson e Giroxcühl, por força de seu culto mais explícito entre as lideranças contemporâneas do século pós, não mencionei os desenvolvimentos de saber filosófico e antropológico entre guerras, primeira metade do século XX, aquele em que ainda se pode reconhecer propriamente ativo o movimento romântico, por oposição ao reavivamento posterior à Segunda Guerra, que prefiro chamar de neovomântico. Seriam, no entanto, fundamentais para a compreensão de um período áureo da disciplina e de seus rumos atuais. Avoltam aí as marcas da hermenêutica e da fenomenologia, com sua ênfase no mundo vécu, no corpo, na arte, na intersubjetividade, as diferenças da razão, pelas mãos em uma direção de Bemolponti e outra de Alfred Schiff. Não é possível senão mencionar o quanto se poderia explorar os traços epistêmicos românticos em outros autores tão influentes circulantes hoje no horizonte pós, como Bateson, Whitehead ou Wittgenstein, mas também em autores longamente realizados de segundo plano e, no entanto, cruciais para a aproximação à diferença, como Roger Bastille ou Maurice Lincard. Não há como resenhar aqui exaustivamente os infindáveis fios em que nossa modernidade se entretece da pulsão romântica, reforçando a demonstração da complexidade da cosmologia ocidental. Mas me interessa ao final indagar sobre os motivos da obliteração sistemática do reconhecimento desse dualismo e da sua genealogia. É possível que a própria solidariedade entre as dimensões não hegemônicas do pensamento cultivado ocidental e o pensamento selvagem buscado além de nossas fronteiras contribua mesmo para esse efeito de denegação, já que sua plena consciência talvez pudesse desestimular o fulgor da autoridade etnograficamente demonstrada desse pleno morto inventado a povo de que se engalana a etnologia. Não se pode descartar tampouco a hipótese de que para tal contribuam os efeitos práticos do grande divisor disciplinar que separa a competência etnológica da competência no conhecimento da história da cultura ocidental. Efeitos que se combinam com a resistência empirista e enfrentar o conhecimento desta cultura por se tratar ou de muito próxima ou de muito diversificada ou de muito imprecisa enfim de modo inverso ao que continua presidindo a tarefa etnológica o mais importante porém é iluminar as contribuições dessa longa linhagem de reafirmamentos românticos da antropologia do ocidente realçar sua fundamental contribuição sua constitutiva responsabilidade no sucessivo no sucesso possível da disciplina e do saber acrescentando apenas mais uma torção reflexiva no processo de intensificação do debate sobre a relação entre nossa ordem simbólica e a experiência antropológica da alteridade em a proposta de que haja um romantismo ou seja algo de intensamente comum a autores correntes e propostas que se repetem no ocidente em contraponto à disposição iluminista e de que isso não seja aleatório ou eventual ou singular mas sim sistemático estrutural recorrente é evidentemente um procedimento convencionalizante coletivizante bolado é no entanto fundamental para garantir a continuada dialética entre convenção e invenção afinal quando a atual onda romântica se sedimentar por sua vez em cultura objetiva coletivizada uma nova viação exigirá a retomada de nossos profundos tesouros de reavivamento e de inovação um novíssimo testamento aguardará por gravíssimos profetas que farão ressoar antiguíssimas trocas voltamos assim ao paradoxo de Bergson em sua acepção filosófica este é um exercício sistêmico mas que não difere afinal dos que os grandes românticos e neoromânticos nos propõem já que também eles não escapam à necessidade de prender ao texto na letra morta e mortífera em suas gaiolas cinzentas por mais que fascantes as asas inquietas do povo hoje também se pode ponderar que se como quer Wagner a tarefa de construção de uma consciência da invenção constitui o objetivo e a culminação das ciências sociais nada pode ser mais oportuno do que buscar a consciência dos modos pelos quais se dá e se cultiva e se defende entre nós a invenção da invenção Aplausos